As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que desse toda a fazenda em troca deste amor, certamente a desprezariam. Com muita alegria eu quero cumprimentar os noivos, a Sâmela e a Micael, cumprimentar toda a família, aos parentes, aos amigos, à igreja com a paz do Senhor Jesus. O nosso coração traz um sentimento maior que a paixão Basta um olhar, não toque nada mais Pra fazer feliz como só você me faz Deus uniu as nossas vidas de uma vez Em cada dia é o primeiro outra vez Como no primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando é morto O tempo para A vida vira uma canção E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu o Senhor É como poder sonhar E não há nada Eu nunca vou te perder Eu nunca vou te perder Eu nunca vou te perder Eu nunca vou te perder